Nesse vídeo eu vou apresentar um guia completo para iniciantes começarem a fazer vendas dentro do Mercado Livre, dentro do maior marketplace da América Latina. E também você que de repente já esteja vendendo dentro do Mercado Livre, ou pelo menos esteja tentando, esse conteúdo também vai ser relevante para você. Então vamos lá, pessoal. Eu sou Bruno de Oliveira, CEO e fundador do E-Comércio na Prática. Nós somos a maior escola de e-commerce do Brasil. E se tem uma coisa que a gente tem muita experiência e eu tenho muita bagagem, é vendas no Mercado Livre. Já fiz mais de 500 mil vendas no Mercado Livre nos últimos anos. E eu vendo Mercado Livre desde que o nome dele nem era Mercado Livre, há mais ou menos 20 anos atrás. De lá para cá muita coisa mudou, obviamente. Algumas estratégias que lá atrás a gente implementava não funcionam, nem existem mais. E algumas estratégias existem até hoje. Algumas de forma remasterizadas e tal, outras de uma forma consistente e contínua. Mas vamos lá. Esse vídeo é para te apresentar um passo a passo, um guia. Eu estabeleci aqui no meu roteiro seis etapas para você começar a vender dentro do Mercado Livre. E a primeira etapa, a primeira coisa que eu vou falar é um ponto que eu considero um dos fundamentais para você começar a vender no Mercado Livre. É um dos pontos mais importantes que é em relação à estrutura. No Mercado Livre, diferente de vários outros canais de venda na internet, você consegue começar praticamente sem nenhum tipo de estrutura. Então você não precisa de loja virtual, você não precisa de rede social, você não precisa de conteúdo, você não precisa de praticamente nada, você não precisa de um endereço comercial, você não precisa de um escritório, praticamente nada. Detalhe, você não precisa nem de um CNPJ. Dá para você começar no Mercado Livre vendendo com o teu CPF. E eu vou repetir, isso não é comum na internet, isso não é comum dos marketplaces, inclusive não é comum em lojas virtuais. Porque existe uma lei que quando você monta uma loja virtual, lá no rodapé tem que aparecer a razão social e o CNPJ da empresa. Então se você não for empresa e mesmo assim conseguir montar uma loja, você está fazendo coisas aí fora da legislação. Já no Mercado Livre, as regras são dele e ele permite que você venda apenas com o CPF. Esse é um dos motivos que faz ele ser um canal bem relevante para quem está começando. E inclusive 99% dos e-commerces que você conhece hoje, dos e-commerces que você acompanha, das lojas que estão aí com certa relevância e volume de venda, começaram pequenos. Começaram assim, bem pequenininhos, com CPF, vendendo em casa, em um pequeno escritório, foram evoluindo, foram crescendo. Alguns cresceram de forma mais acelerada, outros nem tanto. Alguns são gigantes hoje em dia. E vários desses que começaram lá atrás, há muitos anos atrás, começaram vendendo dentro do Mercado Livre. Seja explorando alguma oportunidade para vender um produto que tinha demanda dentro do Mercado Livre, ou seja, trazendo os produtos que eles já trabalhavam, posicionando, ganhando visibilidade dentro do Mercado Livre e conquistando vendas de forma regular. Isso é muito comum. E novamente, eu vou deixar claro, essa é uma excelente oportunidade para você que está começando. Mas tem uma coisa que você não pode ignorar nesse momento. O Mercado Livre tem uma lista, ele tem uma cartilha de políticas, que são meio que as regras do Mercado Livre. A casa é dele, ele tem as regras dele, você que quer vender lá, você precisa ler essas políticas, entender essas políticas e saber o que você pode fazer lá dentro, o que você não pode fazer. Porque tem muita gente que acaba ficando chateado, criticando o Mercado Livre, porque toma um bloqueio, é banido do site, é rebaixado no site, por conta desses problemas. As pessoas não conhecem as regras do Mercado Livre e acabam fazendo coisas que estão contra as políticas. imagina se alguém chega na tua casa e começa a cuspir, jogar lixo no chão e diz depois que não sabe, pô, não sabia que eu não podia fazer isso na tua casa. É uma coisa que está meio óbvia, ninguém pode fazer isso dentro da tua casa, mas na internet, cara, ninguém sabe o que pode e o que não pode. Por isso o Mercado Livre tem lá a lista das políticas e a gente vai deixar o link aqui embaixo para você conferir. Bom, o terceiro ponto que eu quero falar com você é sobre investimento. Esse é um dos canais mais democráticos para você vender na internet. Você não precisa fazer, literalmente, nenhum investimento para vender dentro do Mercado Livre. Você pode pegar o teu produto, você mesmo fotografar, você mesmo fazer a descrição, você vai lá, você vai anunciar, você não vai pagar nada para fazer um anúncio, você vai ganhar visibilidade e quando você fizer uma venda, o Mercado Livre vai descontar uma comissão do valor que você teria a receber. Vamos supor que você vendeu um produto por R$100, vai estar lá, o cliente pagou R$100, o Mercado Livre vai descontar essa comissão dos R$100 e você vai receber o líquido, o valor do produto menos a comissão. É assim que funciona. Esse comissionamento com o Mercado Livre está bem alinhado com o que os outros marketplaces cobram no Brasil também. É um valor que muitos podem até não considerar justo, mas é o valor do mercado, é o valor padrão que o mercado tem cobrado. E justo ou não é uma questão de percepção, mas pensa bem, se você tivesse a sua própria loja virtual, você ia estar pagando para manter aquela loja no ar, você ia estar pagando para poder levar visitantes para dentro daquela loja, você ia estar pagando para divulgar aquela loja em vários canais. No Mercado Livre você não precisa fazer isso. A mídia, a divulgação, todo o remarketing, tudo isso já está incluso nesse valor que você paga para o Mercado Livre quando você faz uma venda. E também tem o lance do risco. O risco fica por conta do Mercado Livre. Se você não vender nada, você não vai pagar nada. Tem uma coisa importante também que eu preciso complementar em relação ao investimento, em relação ao frete. Quando você faz uma venda na tua loja virtual, por exemplo, vamos supor que você começou agora o teu e-commerce, você foi lá, você vendeu, você vai pegar aquela encomenda, você vai embalar ela, você vai até uma agência dos Correios, você vai postar na agência dos Correios, o funcionário vai te dar o preço de balcão desse frete, você vai pagar e vai enviar isso para o teu cliente. Ou seja, você tem que fazer um desembolso que obviamente está incluso no valor que você vendeu. Mas imagina você fazer 100 vendas, 200 vendas antes de receber esses valores. Você precisa disponibilizar um fluxo de caixa para que você consiga pagar esse frete. A gente já teve caso de alunos que fez muitas vendas, demorou para receber os valores e não conseguiu arcar com o frete que ele tinha que pagar. No mercado livre você também tem essa vantagem, porque quando o cliente compra no mercado livre e paga o frete, ele já está pagando o frete incluso na compra, o mercado livre já vai descontar esse valor de você, do que o cliente pagou, vai disponibilizar para você uma autorização de postagem, você colou essa autorização de postagem na embalagem, levou até a agência dos Correios e você não vai pagar nada. Já está incluso o valor, já está pago pelo mercado livre aquela encomenda que vai ser enviada. Se por um acaso você der o frete grátis para o cliente, mesma coisa. O mercado livre vai descontar do valor que você teria a receber. Você vai receber a etiqueta de postagem, vai no Correio, entrega e não precisa pagar nada. Simples, não ocupa o teu capital de giro, o teu fluxo de caixa e te permite trabalhar de uma forma mais tranquila. Então acabei falando já da logística, que era o quarto tópico que eu anotei aqui, de como é que funciona essa logística dentro do mercado livre. Tudo que você vender com o mercado envios, que é o meio de envio do mercado livre, vai funcionar dessa forma. Você vendeu, vai ter uma etiqueta para você imprimir e colar. Hoje em dia o mercado livre trabalha com várias transportadoras. Então pode ser que na tua região ele nem mais recomende que você envie isso em uma agência dos Correios. Já existem agências do mercado envios, onde você vai lá, do mercado envios, do mercado coletas, onde você vai lá, leva encomenda e posta e não é uma agência dos Correios. Mas é a própria estrutura logística do mercado livre que está fazendo aquilo ali funcionar. Você vai entregar naquela loja, o mercado livre vai recomendar para você o endereço. A partir do momento que você conquiste um certo volume regular de vendas diárias no mercado livre, pode ser que ele te recomende, aí vai depender também da sua região, um serviço chamado mercado coletas, onde você nem vai mais precisar levar isso até as agências. O mercado livre vai disponibilizar diariamente uma coleta, um caminhão, um veículo, um transporte, para coletar essas encomendas no teu endereço. A gente tem vários alunos já trabalhando nessa modalidade, isso faz você economizar tempo e dinheiro. E o mercado livre não cobra absolutamente nada por esse serviço. É como se o preço, o valor já tivesse embutido no valor do frete que o cliente está pagando ou que você está pagando se você estiver oferecendo frete grátis. Complementando a logística, tem o quinto ponto que eu anotei aqui, que é primordial para que você consiga ter constância, para que você consiga ter consistência dentro do mercado livre e volume. O mercado livre prioriza pelas entregas rápidas. Ele quer que os clientes recebam as encomendas rapidamente. Então ele estipulou algumas regras para os vendedores. Uma delas é que as encomendas sejam postadas em até 24 horas. Se isso não acontecer, desde que obviamente você tenha vendido naquela modalidade que eu falei, mercado envios. Se isso não acontecer, o mercado livre vai caracterizar a tua venda como um atraso. E isso pode impactar a tua reputação, a corzinha verde do seu termômetro do mercado livre, do termômetro da tua reputação. E o ruim disso é que o mercado livre vai passar a não recomendar tanto você como vendedor para os clientes. Isso pode impactar também a tua visibilidade no site. Então a minha recomendação é que você trabalhe ao máximo para manter o teu termômetro, a tua reputação no verde escuro. Então, para isso, envia suas encomendas em até 24 horas. É razoavelmente simples você fazer isso. Vendeu hoje, você vai enviar amanhã. Vendeu amanhã, você vai enviar depois. Vendeu no sábado, você enviou na segunda. Vendeu na sexta, você enviou no sábado. E por aí vai. Com um pouquinho de disciplina e uma rotina bem organizada, você vai conseguir fazer isso, eu tenho certeza. Mas não é só isso que você precisa fazer para manter o teu termômetro, a tua reputação na cor verde escuro. Além dos envios em até 24 horas, você precisa ter muito, muito cuidado com reclamações de clientes. Existe um percentual máximo de reclamações em relação aos seus pedidos que você pode ter. Mediações também, que é quando uma reclamação não é resolvida em comum acordo entre você e o cliente e o Mercado Livre precisa se meter para fazer uma mediação. Você jamais deve deixar isso acontecer. Toda reclamação tenta resolver diretamente com o cliente. Existe então um percentual que você pode ter máximo de mediações, que é bem baixo. E também existe um outro controle que é o de cancelamento de venda. Se o Mercado Livre percebe que por algum motivo você está cancelando muito as vendas, ele entende isso como algo negativo. E existe um percentual máximo também de vendas que você pode ter em relação a cancelamentos. Eu não vou citar quais são esses percentuais porque frequentemente isso está mudando. Então vou deixar um link na descrição do vídeo para você acessar uma página do próprio Mercado Livre onde vai ter lá os percentuais atualizados para você ver tanto em relação aos pedidos enviados no prazo em até 24 horas, reclamação, mediação e cancelamento de venda. Assim você vai conseguir ver quais são os parâmetros que você tem que seguir para se manter na reputação verde escuro e ter o máximo de visibilidade dentro do Mercado Livre. E para a gente concluir esse guia, o sexto ponto que eu anotei aqui é o grande desafio para quem vende no Mercado Livre, para quem está começando um negócio no Mercado Livre. Existem ali milhares, talvez dezenas, centenas de milhares de vendedores no Mercado Livre, cada um deles com centenas de produtos. Então a gente chega a um universo de talvez milhões de produtos anunciados no Mercado Livre. E isso mostra para a gente o grande desafio ali dentro que é a visibilidade. Como é que eu vou conseguir ser visível quando um cliente procurar pelo produto que eu vendo? Porque o cliente vai lá e vai procurar incensos. Nossa, tem 20 mil anúncios de incensos. Pô, eu vendo tapete para banheiro, tem 10 mil anúncios de tapete para banheiro. Como que eu vou conseguir conquistar a minha visibilidade no Mercado Livre? Esse é o principal desafio e é para isso que você tem que trabalhar, para ganhar visibilidade. Existem alguns hacks que você consegue fazer para que você consiga ter visibilidade dentro do Mercado Livre. Um ponto de partida é ter o termômetro na reputação verde. Esse é um ponto de partida. Fazendo isso, você já vai estar na frente de muita gente que não está conseguindo cumprir com aqueles requisitos. Um outro ponto que você pode seguir é trabalhar muito bem os títulos dos produtos, boas fotos dos produtos, boa descrição dos produtos, preço competitivo, responder rapidamente as perguntas dos clientes. E tem vários outros pontos que você pode trabalhar para ter uma boa visibilidade dentro do Mercado Livre. E eu vou aproveitar e te fazer um convite agora. Além de trabalhar esse grande desafio que é a visibilidade, existem alguns outros pontos que você precisa trabalhar para começar no Mercado Livre do jeito certo. Tem muita gente que começa do jeito errado, acaba quebrando a cara, não consegue vender e em alguns casos tem a conta banida, bloqueada, conforme eu mencionei no início do vídeo. Aqui no e-commerce na prática a gente domina completamente essa ferramenta de vendas que é o Mercado Livre. E eu vou repetir para você, eu faço vendas lá desde meados do ano 2000. Já faz mais de 20 anos que eu vendo dentro do Mercado Livre, desde que o nome dele nem era Mercado Livre. Então eu quero te fazer um convite. Nós estamos organizando um mega evento online chamado Semana Mercado Livre, que são uma série de aulas 100% gratuitas, onde eu vou te ensinar todo o passo a passo para você aprender a fazer vendas todos os dias dentro do Mercado Livre. Eu quero te ensinar nesse evento como construir um negócio onde você vai fazer mais de 12 mil reais por mês em vendas dentro do Mercado Livre. E pode ser que você esteja pensando que vender 12 mil por mês não é tanto assim. Mas esse é apenas um ponto de partida. Com os mesmos conhecimentos, você vai conseguir ir muito além dos 12 mil. Mas esse é um ponto de partida para quem está começando. Ninguém consegue vender 1 milhão antes de planejar vender os primeiros 100 mil. Ninguém consegue vender 100 mil antes de planejar vender os primeiros 10 mil. A gente colocou um número aqui, 12 mil. O conteúdo vai ser incrível, disruptivo e muito fora da caixa na Semana Mercado Livre. As inscrições são gratuitas. Procure o link próximo desse vídeo ou acessa aqui no cartão. Acesse a página, completa suas informações e se cadastra. Semana Mercado Livre, o maior evento do Brasil sobre vendas no Mercado Livre. Se você já está inscrito, deixe um comentário aqui embaixo. E é muito importante também você convidar aquelas pessoas que estão trabalhando com você ou que você sabe que já tentaram ou vem tentando por aí empreender, vender pela internet. Lembra que é gratuito. A gente está com as inscrições abertas para qualquer pessoa. Todo conhecimento que a gente vai entregar vai ser muito didático, muito direto ao ponto e vai agregar valor para todo mundo. Então clica aqui embaixo em compartilhar. Pega o link e joga nos grupos de WhatsApp. ou convida essa pessoa que você conhece que de repente vai ser ajudada com esse conteúdo e que pode ser ajudada com esse conteúdo. Para a gente vai ser um grande prazer compartilhar esse conhecimento com você e com esse seu amigo, com essa sua amiga. Bom, por hoje é isso. Um forte abraço. Te vejo lá na Semana Mercado Livre e também em um próximo vídeo aqui no canal do E-Commerce é na Prática. E-Commerce é na Prática.